Versão exclusiva Quebrou, chamou Tchau, 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 tchau Olha mamãe, vem quebrar Assim é delícia Ah, você gosta de nânia? Eu também adoro Vem comigo Olha Assim é bom demais Vai, vai Sb Ó, mãozinha, ó Um, e dois, ó Acima Faz sua palma Tá lindo demais, mamãe Quero ver você Ah, olha só pra você aqui, ó Você vai seguir a você, mamãe Vamos, vamos Já é pra senhor Fortaleza que eu tô chegando Comigo, comigo Quero ver minhas gostosas Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha pros meus metais, olha o que eles vão fazer Ah, que delícia Oh, pra cima Pra cima, mãe Tô chegando Correio, essa é nossa, hein Sucesso com certeza Ei, Zé, amor Ei, Zé, amor Ei, Zé, amor Ciro é um cara legal Ele curte rock também, o mano brau Dançou a do apagão, o tic-tac arrepentou Mas não botaram pilha na dança do roubo Se ligue nessa onda que ele vai mostrar Ou prepare moçada para delirar Ou balançar pro lado, balançar pro outro Mãozinha para frente, puxa bem gostoso Eu danço na dança do tiro E 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 na dança do tiro Ele tem um gol, mas não tem gasolina Toda vida pede cinco, três letras, meninas Ele dá vexame quando vai cantar No compasso arrependo o bicho vai pegar Ele tem um gol, mas não tem gasolina Toda vida pede cinco, três letras, meninas E ele dá vexame quando vai cantar E ele dá vexame quando vai cantar Olha a docinha, vai! Eu danço na dança do tiro E na dança do tiro E na dança do tiro Olha a câmera aqui! E na dança do tiro E na dança do tiro Deixa que eu vou chorar, rapida Isso aí! Ciro é um cara legal Ele é o de rock também, o mano brau Dançou a tapagão no tic-tac, arrepentou Mas não botaram pilha na dança do robô Se ligue nessa onda que ele vai mostrar Ou prepare moçada para delirar Ou balançar pro lado, balançar pro outro Mãozinha para frente, puxa com as mãos Eu danço na dança do Ciro E na dança do Ciro E na dança do Ciro Eu danço na dança do Ciro E na dança do Ciro E na dança do Ciro Ele tem um gol, mas não tem gasolina Toda vida pede cinco, dez metas meninas Ele tá baixando e quando vai cantar No compasso, arrependo, o bicho vai pegar E no compasso, arrependo, o ciro vai pegar Eu danço na dança do Ciro E na dança do Ciro E na dança do Ciro Eu danço na dança do Ciro E na dança do Ciro E na dança do Ciro E na dança do Ciro Eu danço na dança do Ciro E na dança do Ciro E na dança do Ciro O viajante estava andando de trem Para inventar uma dança Venha comigo, você vai se amar Venha comigo, você não pode parar O viajante estava andando de trem Para inventar uma dança Venha comigo, você vai se amar O viajante estava andando de trem Porque parou Se eu mandei, continua, porque parou Não deixa a fila dispersa, porque parou Se eu mandei, continua, porque parou Não deixa a fila dispersa, se mexa Vem chegando pro meu lado Com o swing arretado Com o quadro todo encaixado Não dá vontade de parar Se mexa Vem chegando pro meu lado Com o swing arretado Com o quadro todo encaixado Não dá vontade de parar Vem cá pra fila Vem cá pra fila Vem caraponês Deixa aqui, tipo assim, ó Gata-me, meu amigo, ó Gata-me, ó Vem devagarinho Gata-me, ó Oh, segura, segura, moçada Oh, segura que lá vem o trem Oh, segura, segura, moçada Oh, segura que lá... Olha o rei ali, ó Oh, pio, ó Lá vem o trem Oh, segura na espreita, meu bem Oh, pio, e lá vem o trem Oh, segura na madeira, meu bem Oh, pio, e chamando Lá vem o trem Oh, segura na espreita, meu bem Oh, pio, e lá vem o trem Oh, segura na espreita O dia a gente tava dando de trem Pra inventar uma dança Venha comigo, você vai se amar Venha comigo, você não pode parar O dia a gente tava dando de trem O trem, o trem, o trem, mãe Vai inventar uma dança Venha comigo, você vai se amar Venha comigo, você não pode parar Porque parou Se eu mandei, continua Porque parou Não deixa a fila dispersa Porque parou Se eu mandei, continua Porque parou Não deixa a fila dispersa Se mexa Vem chegando pro meu lado Com o swing arretado Com o quadro todo encaixado Não dá vontade de parar Vem chegando assim, assim Se mexa Vem chegando pro meu lado Com o swing arretado Com o quadro todo encaixado Não dá vontade Vem que é pra fila você Vem chegando Chegando de montinho Chegando de montinho Chegando de montinho Segura meu bem Segura, segura moçada Segura que lá vem alguém Segura, segura moçada volecada Primeiro Segura, segura, segura Segura Joga pra cima E joga devagar, devagarinho, joga já quase caindo Joga aqui, joga lá e vem E joga devagar, devagarinho, joga já quase caindo Joga aqui, joga lá e vem Agora quebradeira pra vocês, é quebradeira Eita quebradeira, tá pegando fogo Eita quebradeira, tá pegando fogo Eita swingueira, pra jogar, jogar de novo Eita quebradeira, tá pegando fogo Eita quebradeira, tá pegando fogo Eita swingueira, pra jogar, jogar de novo Olha o lagadinho pra você aqui, ó o lagadinho Ó, ô lagadinho, ô lagadinho, ô lagadinho, ô lagadinho, ô lagadinho Tchau galera, valeu Foi o maior prazer estar com vocês aqui Demais, 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 graças a Deus Mais uma vez nosso trabalho cumprido Fizemos um show pra jogar vocês Muito obrigado, fiquem pro Deus Que Deus ilumine a vida de vocês Tentre vocês Eu tô aqui, ó, tô, 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 tô Tô, 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 tô Tá vendo o som? Amarilho, Axe e Rafinha Na marcação, os fios Na bateria, o mais de Caio É, no poder, os gerados Falando pra vocês, Axon Brasil É, é isso aí, vamos embora No meus gratais Show, pai, que vai, adeus, show, sai Tchau, tchau 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 Tchau